Tem gente afirma, escara, Oi! AêêâââââââââââââI! Eu consigo falar o seguinte, todo cuidado é pouco, porque o nosso mundo está afetado. Então, às vezes, aqui, essas crianças, essas meninas que cuidam de nós, elas estão bem cuidadas, estão bem protegidas, mas você vai no mercado, o mercado está afetado, você vai na farmácia, está afetado, porque aquele negócio, aquela roupinha ali, que não é jornada. Então, as pessoas que eu peço, vai no mercado, põe luva, põe esse aqui, põe luva, chegou em casa, tira a luva, joga lá no pão e lava com sabão, porque você pega em dinheiro, você pega em mercadoria, você pega em tudo. Muito bom. Está de parabéns. Eu estou muito feliz com todo o Jesus aqui, vou orar para ele, para vocês todos, para Deus libertar nós desse mal, porque esse é um mal, isso é uma peste. Então, é um momento de muita alegria para a gente, o nosso primeiro paciente que ficou aqui na área de isolamento, recebendo os cuidados. O seu Idari, 74 anos, acabando de sair aqui, para a gente ver um resultado desse, é muito bom, é muito gratificante saber que o nosso hospital, a nossa equipe, está conseguindo salvar vidas. Então, várias outras pessoas foram atendidas, mas o seu Idari ficou aqui um período maior, fez tomografia e foi muito bem atendido pela equipe. A gente está, o coração cheio de felicidade mesmo em relação a isso. Deus abençoe o seu Idari, a família dele, como um todo e Deus abençoe essa equipe maravilhosa aqui do HMJ. É muito gratificante, a gente só tem muito a agradecer a Deus e a toda a equipe. A gente foi muito bem atendido, a gente foi, graças a Deus, ele foi tratado com muito amor, com muito carinho, que é o que os pacientes que têm essa doença precisam, de amor, de carinho. E isso a gente foi bem auxiliado, bem assistido, não faltou nada. Graças a Deus, seguiu as orientações médicas direitinho e, graças a Deus, ele também está curado, ele venceu. Em um momento de tantas notícias ruins, de tantas tristezas, hoje aqui no HMJ, nós tivemos um momento alegre, que foi o recebimento da alta do seu Idari, 74 anos, que ficou mais de uma semana hospitalizada. O seu Idari passou momentos difíceis aqui no hospital, mas graças à assistência dos colaboradores do Hospital Municipal, da enfermagem, dos médicos, enfim, de todos os colaboradores do hospital, o seu Idari recebe alta hoje e é um motivo de festa, é um motivo de alegria aqui para toda a nossa equipe do Hospital Municipal. Ah, não, não, não vai jogar para o tempo muito bom, né? Aê, aê, aê! Aê, 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 aê!